Bom dia, pessoal. Eu me chamo Raul Ícaro. Eu sou um rapaz caucasiano vestido uma camisa preta com um arco-íris da Devs Conference no peito, atrás de um fundo branco com tijolinhas. Hoje eu vou falar de um tema, diversidade e inclusão no agro. Eu sou desenvolvedor de software, eu sou engenheiro de software numa agritec, na AgriSmart, e participei da criação do Comitê da Diversidade. Quando eu entrei, a gente ainda não tinha um Comitê da Diversidade, participei da estruturação desse comitê, de como a gente ia desenvolver, todo o processo de inicialização mesmo de toda essa prática, e queria passar um pouco para vocês o caminho das pedras mesmo, as principais dificuldades que eu encontrei, as principais ausências, porque eu fico imaginando que outras pessoas podem estar em áreas como a minha, do agro, que são áreas que normalmente são mais conservadoras, que não tem tanta diversidade, mas que mesmo essas áreas têm bastante espaço para a gente trabalhar, para a gente... Tem bastante espaço para a gente trabalhar e para a gente... Tem bastante espaço para a gente trabalhar e tem bastante coisa para a gente fazer, e muita coisa para a gente avançar ainda, como as meninas falaram. Estão conseguindo minha tela bem certinho, né? Ok. Então, eu vim trazer um pouco dessas práticas, desses milestones, desses caminhos das pedras, para ter um comitê de diversidade que realmente cause um impacto social no ramo que, às vezes, no meu caso, é o agro, mas o seu ramo, às vezes, também é algo mais conservador, que você tem incentivado a entrar nesse tipo de prática, que acho que vai ser bem interessante, todo mundo consegue ajudar e realmente todo mundo sai ganhando, não só as pessoas que, supostamente, vão ser incluídas. Aqui é um pouco do índice da minha palestra, sobre o que a gente vai falar um pouco. Diversidade e inclusão, mais ações de criar o comitê, os passos, o estudo de casa de onde eu trabalho e os desafios e perspectivas que a gente normalmente encontra. Diversidade e inclusão no agro. Tudo começou, eu sou um LGBT, fui trabalhar numa empresa de agro, eu sempre gostei de agricultura regenerativa, foi por isso que me animou a trabalhar numa empresa de agro, mesmo sabendo que era um mercado meio conservador, e eu pensei. Mas, pelo menos, a AgroSmart, a empresa onde eu fui trabalhar, ele tem um CEO mulher. Então, a gente, quando tem mulheres, mulheres, PCDs, LGBTs, pessoas negras em cargo de liderança, a gente sabe que são lugares que enxergam a diversidade de outra forma. E eu vim falar um pouco sobre isso. No agro, a gente, quando pensou em criar um comitê de diversidade, a gente foi ver o benchmark mesmo, ver quais são as pessoas que já estão fazendo comitês de diversidade por aí. É do agro. A gente não achou muitos. A Bayer, que é uma empresa muito grande, ela tem um grupo de, um comitê de diversidade, um grupo de afinidades de LGBTs, negros, mulheres. A AgroSmart, que é uma startup, e a Egro, que é outra startup. Então, a pior, a gente só achou esses três. Tudo começou porque a gente queria fazer uma live, no tempo das lives do ano passado, sobre LGBTs no agro, que era o mês de junho, e a gente achou que seria legal. Quando a gente foi procurar esses LGBTs do agro, para participar dessa live junto comigo, a gente teve muita dificuldade. Tinha um empresário, um executivo da Bayer, tinha uma designer da Aegro, tinha eu, um engenheiro de software, mas nenhuma das pessoas realmente trabalhava com o agro na ponta, não trabalhava com produtores rurais, não trabalhava de forma rural. Eu trabalho na startup, e outra startup, uma empresa grande, não tinha aquele contato de verdade com o agro. E foi esse um dos principais choques no começo. Como a gente não tinha nada, não tinha uma pessoa trans para a gente chamar. A gente passou muito tempo até achar a Meg, que é uma moça cearense, como eu, que trabalha com... Ela trabalha com pecuarista, ela é zootecnista, e trabalha realmente com o agro. Até a gente achar ela, a gente não tinha conseguido achar uma pessoa da Leta T do agro. A gente achou uma pessoa da Leta T, e ela também trabalha no agro. Eu trouxe aqui alguns dos principais pontos que a gente pode levantar quando a gente for levar para o nosso chefe, que a gente pode criar um... A ideia é de levar um comitê de diversidade. Eu trouxe aqui alguns dados da Mackenzie, porque a gente fala muito sobre diversidade e inclusão, e é muito importante a gente trazer todas as pessoas, dar habilidade, preparar o ambiente para que todo mundo possa dar o seu melhor e se sinta confortável naquele espaço. Só que, além disso, eu trouxe alguns dados que vão além da importância da diversidade e da inclusão. São dados que realmente provam que a gente tem um ganho de produtividade, de melhora, a gente tem alguma melhora com essas práticas. E existem uma série de pesquisas, eu escolhi essa da Mackenzie, que é uma mais clássica, mas tem uma série de pesquisas nesse estilo que a gente pode utilizar para levantar... Como que eu explico? Para realmente poder dar de ideia de criar um comitê de diversidade. Então, a gente usa essas informações, como, por exemplo, o crescimento de receita foi medido, ambiente mais propenso à inovação, lugares onde tem mais diversidade e inclusão são lugares mais propensos a ter inovação. Então, essa inovação sempre traz um benefício e é esse benefício que a gente quer trazer para os nossos chefes, às vezes, que não enxergam o benefício tão prático da diversidade e inclusão. Além de todos esses que a gente já falou, né? Maior capacidade de recrutar talentos e a rentação desses talentos. Por exemplo, as pessoas tendem a ficar mais tempo em ambientes onde elas se sentem respeitadas. Parece óbvio, mas tem uma pesquisa realmente para mostrar isso. onde elas se sentem respeitadas, onde elas sentem que podem ser elas mesmas, elas se sentem mais à vontade nesses lugares e fazem com que elas também se sintam mais à vontade para ser elas mesmas, produzem mais, performam mais e ficam mais tempo naquele emprego e conseguem fazer mais... mais... mais aquele mesmo... conseguem fazer... conseguem performar mais mesmo. Como criar um comitê de diversidade? Esse foi um dos pontos que a gente passou, que a gente não tinha nenhum comitê do agro para a gente se espelhar tanto, a gente se espelhou em vários outros comitês de tecnologia e tentou dar uma adaptada um pouco para o comitê do agro. Então, é um pouco isso que eu falei, faça pesquisas com empresas que já estão trabalhando nesse caminho. É o famigerado benchmark. Você vê quais são as práticas que as outras empresas já estão praticando, que as outras empresas já estão aplicando e você vê um pouco, mais ou menos, como que está já o ambiente e isso é muito importante. Porque, tendo isso, a gente consegue... tendo isso, a gente consegue... Desculpa. Tendo isso, a gente consegue avançar. Reunir também o comitê de diversidade não dá para ser uma pessoa só. Então, a gente precisa procurar colegas de trabalho que têm o mesmo interesse. Então, vale sempre a pena você ir lá e buscar quem são as pessoas negras da empresa onde você trabalha, quem são os LGBTs, quem são as mulheres, se tem PCD, normalmente, se tem PCD, quem são os PCDs daquela empresa e juntar essas pessoas que podem formar um grupo de interesse para começar a estruturar. Porque o comitê de diversidade não pode ser só você. É um trabalho conjunto. E essa parte conjunta é que consegue realmente dar um impacto bem legal. Então, você junta essas informações, como, por exemplo, essas da Mackenzie, que trazem dados de pesquisas que mostram como o impacto dessas políticas de diversidade e inclusão realmente chegam nas empresas. Juntar pessoas que têm o interesse, ver um pouco do mercado, o que já está fazendo, o que eles já trabalham, e também levar para o RH e para a diretoria esses argumentos todos. Por quê? O comitê, para funcionar, ele tem que ter voz, ele tem que ter uma certa independência. Então, a alta diretoria, ou o RH, ou os dois, ou o CEO, tem que estar envolvido, tem que estar ciente, tem que estar apoiando, porque sem esse apoio fica muito difícil. Fica muito difícil seguir em frente com essas políticas e essas... Se não tiver uma vontade de ir lá de cima de também resolver, não avança tanto. Então, conseguimos criar o comitê. Primeiro passo. Conscientização e treinamentos. A gente precisa garantir que todo mundo vai estar ciente. Porque não adianta a gente começar a fazer política para fora da empresa, se dentro a gente ainda não soluciona esses problemas. Então, é preciso olhar para dentro. É preciso a gente ver que a gente tem que saber que a gente está trabalhando num ambiente que respeita a diversidade. A gente precisa saber que... A gente precisa preparar as outras pessoas que muitas vezes não estão tão preparadas para trabalhar com LGBT. Algumas áreas também não estão tão preparadas para trabalhar com mulher, com negro. E tudo isso a gente tem que conversar, tem que trabalhar junto. Então, a gente passa pelo ponto onde todos precisam ser treinados. Então, todos precisam ter o mínimo treinamento anti-preconceito, anti-assédio. E todo mundo ganha com isso. Eu acho que é um dos primeiros passos de um comitê de diversidade é garantir que todo mundo esteja ciente que existe um comitê de diversidade, que vão ser aplicadas essas políticas de diversidade e inclusão. E que elas vão estar lá funcionando. E aí a gente entra no outro ponto. Quem vai poder explicar para essas pessoas? Por exemplo, na Agra Smart, quando um assunto... Normalmente, quando o assunto é diversidade, LGBTs, por exemplo, eu posso falar. Eu posso... A gente já teve, já no mês de diversidade, a gente conseguiu... A gente fez uma palestra, expliquei para as pessoas as siglas do LGBT, expliquei para as pessoas frases que normalmente são homofóbicas e as pessoas não sabem. Expliquei um pouco sobre a importância da data 28 de junho e tudo isso. Porque eu tenho a vivência e eu estava preparado. Se a gente for fazer uma palestra sobre antirracismo, a gente vai precisar de uma pessoa que tenha essa informação. Então, a gente precisa também passar um pouco na empresa e ver quem se sente à vontade, quem já teria essa habilidade. Se não, a gente procura algo externo. Por isso que eu falei que precisa ter o RH e ou a alta gerência para influenciar. Porque, às vezes, precisa de uma coisa ou outra, precisa falar. Então, precisa... Tudo isso está muito bem alinhado. E métricas. Métricas. A gente não adianta ter um comitê da diversidade e a diversidade não aumentar na empresa. A gente precisa de métrica. E como que a gente gera essas métricas? Como que a gente sabe se está melhorando ou não a diversidade? Se está melhorando ou não a percepção de diversidade? A percepção de... Como que está a percepção das pessoas que trabalham sobre casos de assédio? Sobre esse tipo de informação? E tudo isso a gente precisa de métrica. Sem métricas, a gente não sabe se o trabalho do comitê está funcionando ou não. E, para a gente ter métricas, a gente precisa ter senso de diversidade. Aqui eu estou dando um exemplo do senso de diversidade da AgriSmart. A AgriSmart é uma empresa que tem pessoas que falam português e que falam espanhol. Aí a gente precisou traduzir para inglês e espanhol. Esse é um outro ponto. A gente precisa... O senso de diversidade é uma das únicas formas que a gente tem para saber realmente qual é a diversidade de gênero, de orientação sexual, de raça, de deficiência, de religião, de idade. Tudo isso a gente pode descobrir... A gente precisa descobrir no senso de diversidade. Então a gente passa, vê qual é a diversidade. Aí daqui a seis meses, daqui a um ano, a gente repassa esse senso e vê se aumentou ou não e a gente tem uma noção se as nossas políticas estão funcionando ou não. É assim que a gente trabalha na... A gente normalmente está trabalhando no comitê. Coisas que... Então aqui a gente também precisa ter em mente que a linguagem precisa estar para todo mundo. Então se na empresa todo mundo fala português, tudo bem ser português. Se tem uma pessoa que fala espanhol, precisa ter em espanhol. Se tem uma pessoa PCD, então tudo precisa ser pensado para todas as pessoas realmente conseguirem responder. Outro ponto é que as pessoas precisam ter o mínimo treinamento para entender as respostas. Por que eu digo isso? A primeira vez que a gente passou o senso, mais de uma pessoa marcou que era cis e trans ao mesmo tempo. O que não é possível. A pessoa não pode ser cis e trans ao mesmo tempo. Aí eu questionei se talvez algumas das pessoas não estariam sabendo o que é uma pessoa cis, o que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa queer, o que é uma pessoa não binária, e tudo isso. Então, primeiro eu fiz um treinamento do senso, mostrando quais são as perguntas, quais são as respostas, o que é cada coisa, e em seguida passei. Para garantir que a resposta que tem que ser, que a pessoa não se identifica, que garante que a pessoa que não se identifica, garante que a pessoa entendeu realmente o que ela está respondendo, para a gente ter confiabilidade nos dados. E aqui eu tenho alguns pontos importantes para a gente passar num senso de diversidade. Gênero, óbvio, e na de gênero a gente precisa sempre lembrar de incluir as pessoas a gênero, não binário, e todas essas coisas. Se a pessoa é cis ou trans, eu botei uma pergunta, a orientação sexual dela, o que é cada uma das orientações sexuais, a gente separou identidade de raça e identidade étnica. Por quê? A gente queria que as pessoas tivessem a oportunidade de se declararem brancas e latinas. Foi uma opção nossa. Já vi muitos casos que a identidade racial e étnica fica junto. No caso, a gente resolveu separar por isso. PCD, religião, e também na hora da religião, passar por todos. Essa coisa da identidade racial e étnica, eu precisei de uma ajuda de uma amiga que é antropóloga. O senso de diversidade vai muito dados demográficos, então talvez para produzir o seu ou da sua empresa, você precise de uma ajuda de uma pessoa da área. No caso, eu precisei. Porque, por exemplo, eu traduzi, eu peguei uma base em inglês e traduzi, mas na tradução tinha Middle Westner. O que seria uma tradução livre seria Oriente Médio. Só que a minha amiga falou que a gente não pode se referir às pessoas do Oriente Médio como árabes, que é o que a tradução mais literal pegou na hora. a gente não pode chamar todo aquele povo de árabe. Aí, no final, eu botei simplesmente do Oriente Médio. Para mim, chamar de árabe não teria problema nenhum, não seria pejorativo. E a minha amiga falou dessa questão. Então, tem vários desses pontos que a gente precisa. Religião é a mesma coisa. Trazer todas as religiões, principalmente as de... Trazer todas as religiões, principalmente as de matriz africana, botar lá certinho. É realmente agrupar tudo, dar espaço para quem é diferente ter o seu espaço ali. Isso é muito importante no senso de diversidade. Aí, a gente também botou outros contextos familiares e social para a gente entender melhor quem está dentro da empresa. Pertencimento, se eu me sinto que pertenço àquela empresa, eu sinto que o meu trabalho é valorizado. A percepção das pessoas sobre o que acontece na empresa sobre discriminação e assédio, a gente também botou. E como são as... A reação das lideranças, como as lideranças trabalham com a diversidade. A gente também botou. Qual é a percepção da empresa? Que é muito importante isso também, que a gente às vezes acha que a empresa sente que tem diversidade, mas às vezes não tem. Então, a gente já tendo a frente à consciência interna, treinamentos, e já tendo a passar a centros de diversidade, a gente começa a poder trabalhar com comunicação externa. Aqui é o webinar que eu falei lá para vocês. Aqui é a Megan, a Megan, a zootecnista, e todos nós somos de grandes empresas. Então, foi um pouco isso que eu falei. Aqui a gente tem exemplos de participações externas, por exemplo, no mês do LGBT, a gente fez essa live do ano passado, esse ano a gente resolveu fazer só um treinamento interno sobre a data, falar um pouco sobre o Stonewall, e é isso, cada vez o comitê vai agindo de formas diferentes. Setembro Amarelo, Feminismo, Diversidade Racial, IPCDs, são coisas que a gente tenta sempre se posicionar e incentivar. Recentemente, teve a PL 504, que o comitê também decidiu se posicionar e ser contra. Então, são coisas que a gente decide democraticamente dentro do comitê e resolve. Ações externas também, a gente procura ações com especialistas, pessoas que possam trazer uma vivência que a gente não tem, por exemplo, na Agus, mas a gente não tem ninguém com PCD. Aí a gente buscou uma consultora especializada em acessibilidade para dar uma palestra para a gente no próximo mês. A gente ainda está organizando isso, mas é um pouco de exemplos de ações externas que a gente pode trazer. Buscar vozes que a gente não encontra dentro do próprio comitê ou dentro da própria empresa. Que nem só quem é do comitê que às vezes pode palestrar. Aqui eu vi um pouco dessas observações que eu tive nesse percurso inteiro. São muitos poucos comitês em empresas de agro. Como eu falei, tem a Bayer, que é grande, a AgroSmart, a Egro, e só. Não tem nenhum outro. Foi muito difícil achar uma pessoa trans que trabalha com agro. LGBTs, assim, também não tem muito. Eu não conheço muitos outros LGBTs que, fora eu e a Megan, que trabalhem diretamente com agro. E, aos poucos, a gente foi conseguindo aumentar a diversidade utilizando um pouco desse trabalho. Poucos representantes que trabalham no cotidiano rural, exatamente como a Megan, que é uma que trabalha no cotidiano rural, mas, muitas vezes, a gente não tem. Eu não trabalho, as outras pessoas do comitê também não trabalhavam diretamente. E um mercado muito conservador, como todo mundo já falou. Um mercado que, muitas vezes, é... a gente tem uma CEO que é mulher e ela conta muito sobre a vivência dela de ser mulher no agro e ela sempre fala como ela precisa sempre se impor um pouco mais para ser ouvida. Ela sempre fala um pouco dessas dificuldades que as mulheres encontram no agro. Aqui eu trouxe um pouco sobre desafios e perspectivas. as pessoas... As pessoas... A gente precisa... Depois de a gente ter... Depois de a gente ter... Depois de a gente ter os comitês organizados, a gente pode criar grupos de diversidade nesses lugares. Grupos de diversidade LGBTs, grupos de diversidade... No nosso comitê, por enquanto, só tem um grupo de afinidade de mulheres. A gente tem um grupo de afinidade de mulheres, de LGBTs, de negros, a gente ainda está formando. Porque é isso, a gente, quando vai botando a diversidade para dentro, a gente vai conseguindo formar esses grupos que vão poder trabalhar juntos dentro de um comitê. Então, normalmente, a estrutura fica sendo essa, um comitê e um grupo de diversidade para ações mais locais. A minha apresentação, basicamente, é isso. Queria agradecer um pouco vocês. Eu tenho um... Cara, sabe, quem tiver pergunta pode mandar agora que eu vou responder logo em depois. E eu queria terminar um pouco com essa frase que junta um pouco da morena, da morena, da... da morena, da... E das moças que vieram antes comigo, desculpa, esqueci o nome delas agora, desculpa. A inclusão acontece quando se apresenta com as... quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. E é sobre isso, sobre como a gente, convivendo com o outro, consegue... consegue aprender, consegue se desenvolver, consegue descobrir algo novo. Tem muitas tecnologias que foram criadas para ajudar pessoas com deficiência, para ajudar pessoas que tinham alguma dificuldade e depois foram utilizadas para todo mundo. o Google Lens, ele foi criado para identificar imagens, uma inteligência artificial que enxerga por você, que foi utilizada para gerir imagens e utiliza machine learning e que hoje em dia é usada para uma outra série de aplicações que não são para pessoas que não podem enxergar. e tudo isso começa da gente tentar deixar o espaço mais amplo e mais diverso e mais acolhedor para que todas as pessoas possam ser elas mesmas e dar essa oportunidade para todo mundo de correr atrás de seus sonhos e de transformar os espaços. É isso, muito obrigado. Obrigado.